O que é a moto da BMW Vitória? E vou fazer um vídeo agora retornando, subindo a BR-262 Aqui na altura de Viana, subindo daqui em diante Até na altura de Domingos Martins Mas antes de colocar o vídeo subindo a terra Vou colocar aí também o vídeo que eu fiz hoje pela manhã Assim que eu deixei a moto na revisão, fiz um vídeo explicando Um vídeo de agradecimento aí pelo atendimento O excelente atendimento da concessionária BMW aqui em Vitória Que desde a compra da moto vem me atendendo muito bem E hoje foi a primeira revisão que eu visei fazer da minha moto E me surpreendi lá com o atendimento dos caras Muito bom mesmo, gostei muito E eu fiz um vídeo em agradecimento E eu vou colocar aqui agora E logo em seguida eu vou colocar o vídeo O vídeo subindo a terra, ok? Vamos lá Olha aí galera, top demais do atendimento da BMW aqui em Vitória 100% Tentei, agendei a revisão 3 vezes Não consegui trazer por conta das chuvas Que eu moro longe, do Mins Martins E todas as vezes que eu pedi para remarcar Eles remarcaram, eu escolhi a data Escolhi o horário Não pude trazer, não teve problema nenhum E ontem à noite, 10 horas da noite Eu olhei a previsão do tempo Vi que não ia chover hoje Eu moro longe, no sul Nas montanhas aí, nas montanhas capixabas E aí entrei em contato com o vendedor Com o Felipe, né? Quem foi que me vendeu a moto à época E ele rapidamente entrou em contato com outras pessoas da BMW E me respondeu em 10 minutos aí Falando que eu poderia trazer Ou seja, no domingo Cima das 10 horas da noite Consegui ainda fazer o agendamento para hoje Para ser atendido logo no início da manhã São 9 horas da manhã agora Já deixei a moto lá Não teve nenhum questionamento Nenhuma dificuldade Entendimento nota 10 E para minha surpresa ainda Disponibilizaram o carro para me levar de volta E não é qualquer carro, não É uma BMW ainda, hein? É uma X1 Uma X1 Tá eu e meu amigo aqui Me chamando o nome mesmo É o Christian O Christian aqui, ó Top aí Alinhado Atendimento VIP Tava lá esperando o carro chegar O carro parou do meu lado Eu nem sabia Nem percebi Não imaginei que ia ser uma BMW, né? Tava esperando um Uber Um carrinho mais simples Mas não Top Então assim, gente Tô gravando esse vídeo porque Quando o atendimento é ruim A gente fala mal, né? Mas quando é bom A gente tem que falar também Principalmente nós motociclistas Temos essa cultura aí Mesma coisa que a gente Ultrapassa um caminhoneiro Na estrada aí Que o cara É gente boa Dá passagem A gente cumprimenta e tal A gente tem que falar bem também Dos atendimentos aí Porque se faz toda a diferença Estou 100% satisfeito Agradeço aí o Basílio da oficina E também O Felipe E o meu amigo aqui Que tá me levando de volta agora aqui, ó Top demais, tá? Nota 10 Bom dia Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.